Oi, tudo bem? Tudo bem, né? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa disciplina de matemática. Olha aí o conteúdo, polígonos, circunferência e círculo poliedros. Vixe, tia! Vamos lá? Legal, ó. Polígonos, circunferência e círculo. Vamos? Polígonos são figuras geométricas planas fechadas que apresentam as seguintes características. Vamos lá, então. Polígonos são figuras geométricas planas fechadas que apresentam as seguintes características. Vamos ver as características de um polígono, ó. Os lados são segmentos de retas. São classificados de acordo com a quantidade de lado. Possui elementos como ângulos, vértices, diagonais e lados. Vixe, tia! Vamos novamente com a tia. As características do polígono, dos polígonos. Os lados são segmentos de retas. São classificados de acordo com a quantidade de lados. Possui elementos como ângulos, vértices, diagonais e lados, tá? Não esqueçam. Olha aí, lados e ângulos, né? Interno de um polígono. Lados e ângulos internos de um polígono. Olha, aqui, né, ó, a reta assim. Só que aqui é o ângulo interno, né? Interno. Ângulo externo, tá bom? diagonal, a vértice, né? Que são os cantinhos aqui e o lado, né? Vou contar aqui um, dois, três, quatro, cinco lados, né? Tá bom? Lados e ângulos internos de um polígono. Os polígono são classificados de acordo com números de lados e de acordo com o número de ângulos. Veja na tabela como nós podemos classificar. Aí, gente, são formas geométricas, né? Que quando vocês aprenderam no jardim, no infantil, lembra? O círculo, né? O triângulo, o retângulo e o quadrado. Então, é claro que com a... É... A sessão de vocês, né? Vocês têm que aprender mais, né? Vai ter que aparecer mais. Então, vamos lá. Então, os polígonos são classificados de acordo com o número de lados e de acordo com o número de ângulos. Veja na tabela como nós podemos classificá-los. Olha ali, números de lados e os polígonos, olha. Números de lados aqui, né? Da forma, né? Da forma geométrica. Os números e o nome, tá? Ó. Números e os polígonos, né? Então, três lados é o triângulo, né? Quatro é chamado de quadrilátero. Cinco de petágono. Seis de hexágono. Sete de heptágono. Oito de octógono. Nove de enágono. Dez de cágono. E onze de cágono, tá? Então, quando você for desenhar, né? Um polígono, né? Um polígono que tem três lados é chamado de triângulo. Se tiver quatro lados é chamado de quadrilátero. Se tiver cinco lados é chamado de petágono, como aquele que nós vimos antes. Quando é seis lados é chamado de hexágono. Sete lados é chamado de heptágono. De oito lados é chamado de octógono. De nove lados é chamado de eneágono. De dez lados é chamado de decágono. De onze lados é chamado de um decágono. Tá? Um decágono. Então, isso aqui são os lados e os polígonos, os nomes deles, dependendo dos lados de cada um. Vamos continuar. Aqui, como a tia disse, se você for desenhar um polígono, se tiver doze lados, o polígono é chamado de dodecágono. De treze lados, o polígono é chamado de tridecágono. De quatorze lados é chamado de tetradecágono. De quinze lados, petadecágono. De dezesseis lados, hexadecágono. De dezessete lados, heptadecágono. Se tiver dezoito lados, octadecágono. Se tiver dezenove lados, eneadecágono. E vinte lados, icosságono. E icosságono. Então, aqui são as quantidades, né, de lados que tem o polígono. E cada quantidade de lado é um chamado, né, chama o nome de diferente, né. Três lados tal, quatro lados tal e assim por diante. Então, tipos de polígono. Olha, o triângulo, né, que vocês aprenderam só esse, né. No infantil, tô falando infantil, ó. Tipos de polígono, aqui o triângulo. É um polígono que tem três lados. Olha, várias formas de triângulos, ó. Esse, cada um diferente do outro. Eles são triângulo porque tem três lados. Mas, formas diferentes. Estão vendo aí? Ó, de acordo com as medidas dos seus lados, podemos classificar os triângulos em, né. Que nem a tia falou, de acordo com as medidas dos seus lados, né. Podemos classificar os triângulos em triângulo equilátero. Olha, o triângulo equilátero, ele tem a medida dos três lados iguais. A, B, C. Cada um mede três metros, ó. Três metros. Então, os três lados têm a mesma medida, né. O triângulo equilátero tem a mesma medida. A, B é igual a, B, C, que é igual a, C, A. A, B é igual a, B, C, que é igual a, C, A. Medidas, A, B é a mesma medida, é igual a medida C, A. Então, não vamos esquecer que o quadrilátero, ele tem a mesma medida, tá. Agora, o triângulo exocélis, ó. Vamos só, já tá vendo, ó. Triângulos exocélis, ó. A, C, C, B é diferente de, né, ó. Não é mesmo? Então, somente dois lados têm a mesma medida, ó. A, B, C, B, né. A, B, ó, já é diferente. Então, se formos somente os dois lados, né, aí é o triângulo exocélis, tá. Exocélis. Triângulo exocélis. Olha aí o acento. A, C é igual a C, B, né, ó. Medidas, A, C, ó. A, C é igual a medida C, A, tá bom? Triângulo exocélis. Vamos para o triângulo escaleno. Olha aqui o triângulo escaleno. Ó. A, C, né, C, B e B, A. Três medidas diferentes. A, C, C, B e B, A. O triângulo escaleno, os lados têm medidas diferentes. Medida A, C é diferente da medida C, B, que é diferente da medida B, A, tá bom? Aí é o triângulo escaleno. Os três lados têm medidas diferentes. Então, dois quadriláteros. Todo quadrilátero é um polígono, que, por sua vez, é uma figura geométrica, plana, formada por segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Então, quadrilátero, né? Quatro lados, ela tá dizendo, né? Todo quadrilátero é um polígono, que, por sua vez, é uma figura geométrica, plana, formada por segmentos de retas que se encontram nas extremidades. Lados. São os segmentos de reta que formam o quadrilátero, né? Vértice. São os pontos de encontro entre os lados. E ângulos internos são os ângulos formados pelos lados de um quadrilátero voltado para o seu interior. Interior é dentro, né? Então, o quadrilátero. Os lados são os segmentos de retas que formam o quadrilátero, tá? As vértices são os pontos de encontro. Um, dois, três, quatro, né? Assim, os pontos de encontro, tá bom? Entre os lados. O ângulo, né? O ângulo interno, ela tá dizendo que é dentro do ângulo, né? Formados por lados de um quadrilátero voltado para o seu interior. Aqueles quadradinhos dentro, tá? Olha aqui o que a tia tava falando. E os diagonais são os segmentos de retas que unem dois vértices não consecutivos. Vamos lá, ó. A, B, B, C, C, D, né? A, B, C, B, C e C, D, ó. A, B, B, C, C, D, C, A são lados. Ó, vamos lá. Que nem a tia falou, né? Ó, A, B, B, C, D, C, D são os lados. Aí, A, B, C, D são vértices, chamada de vértices. A, B, C, B, C, D, D, A, B são os ângulos internos, ó. Interno é quando é dentro, tá? A, C e B, C são os diagonais, isso aqui, ó, né? A, C e B, D, tá bom? Ó, A, B, B, C, C, D são os lados, né? A, B, C, D são as vértices, né? A, B, C, D são as vértices, né? Aqui, ó, A, B, as quinhinhas, né? Ó, as pontinhas. E A, B, C, B, C, B, C são os ângulos internos, ó. As que ficam aqui nessas pontinhas, tá? Lângulos internos. E as diagonais são isso aqui, ó. A, C e B, D, esses tracinhos, tá? Vamos para o círculo? Circunferência e círculo. Vamos observar essa imagem. Circunferência e círculo. Vamos observar as imagens. Aqui é uma moeda, aqui é a bola e aqui é o anel. Todos eles, né, são círculos, né? Provavelmente, você já ouviu falar em circunferência e esfera. Mas, você sabe a diferença? Nas imagens acima, há exemplos de três, né? A moeda, a bola e o anel. Mas, qual deles representa uma circunferência, um círculo e uma esfera? Esfera, qual deles é a circunferência, qual deles é o círculo e qual deles é a esfera? Se é a moeda, a bola ou o anel. Circunferência. O que é circunferência? É uma figura geométrica, plana, formada de inúmeros pontos, né? Cuja união resulta em uma linha fechada, né, gente? E que estão em uma distância, o ponto aqui central, né, ó. Então, é uma figura geométrica, plana, por contas, né? E a linha fechada, né, ó. A linha fechada e que estão a distância de um ponto central, ó. Tá bom? Ponto central. Neste caso, a imagem que representa a circunferência, né, é o anel, ó. Quer dizer, o anel, né, ó. Aqui. E o raio central, o ponto central, né? Então, de lá dos três, do anel, da bola e da moeda, o que representa a circunferência é o anel, tá? E se ilustramos uma circunferência e preenchemos todo o seu interior, que é a parte de dentro, ela se tornará um círculo. Pois, o círculo é formado por uma circunferência e pelo infinito pontos que preenche o seu interior. Neste caso, a imagem que representa o círculo é a moeda, né? Porque no anel, ele está assim, mas ele é vazio dentro, não é, gente? Ó, né, ó. Não tem nada dentro, só o ponto, né, central. Aqui, né, ó. O círculo, ele tem, né, preenchimentos, desenhos, né? Ele tem preenchimentos, desenho interno, né, interior. Então, ele se trata de um círculo. Tá bom aqui, ó. Vamos ver qual é a diferença aqui. Nós lemos lá a circunferência aqui, a moeda, o círculo, ó. Se ilustramos uma circunferência, preenchida aqui, né, ó, preenchemos todo o seu interior, né, que é dentro, ela se tornará um círculo. Pois, um círculo é formado por uma circunferência e pelos infinitos pontos que os preenchem seu interior. Então, neste caso, a imagem que representa o círculo é a moeda. Tá bom? Olha aí as diferenças, né? Agora, se tivéssemos agora uma forma circular, mas que além de ser plana, é tridimensional, né? Tridimensional. Neste caso, teremos uma esfera. Não é mesmo? Uma esfera, vocês sabem o que é esfera. Neste caso, teremos uma esfera. A esfera pode ser preenchida com ar, com água ou qualquer outra substância e pode girar ou rolar em superfície, não é mesmo? Então, a esfera pode ser preenchida com ar, que é o caso da polo, né, com água ou qualquer outra substância e pode girar ou rolar em superfície. Então, a imagem que é melhor representa uma esfera é a bola de futebol, né? A bola de futebol, né? Coloca assim, ela vai rolando, não é mesmo? Então, você sabia que as rodas da bicicleta representam uma circunferência, pois tem uma linha curva fechada, né? Que limita um círculo e não possui preenchimento interno, né? Ela não é fechada, né? O que tem são aquelas linhas ali, né? Então, as rodas da bicicleta representam uma circunferência, pois tem uma linha curva fechada que limita um círculo e não possui preenchimento interno. Só os raios, né? Mas é abertinho. Vamos agora para os poliedros, sólidos geométricos. Poliedros, sólidos geométricos. São figuras geométricas com três dimensões limitadas por toda a superfície fechada, né? Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos. Olha aqui, sólidos geométricos, que são chamados de poliedros. O cubo, né? Aqui, paralepípedo. Aqui, retângulo, né? E aqui, a esfera, né? O círculo, a esfera, a circunferência, o retângulo, o triângulo e o cubo, né? Olha, a forma que vocês, quando aprenderam no infantil, quadrado, retângulo, triângulo e o círculo, né? Agora, colocamos outro nomezinho dele, né? Que é a... Vocês vão estudar com isso aqui. Numeração, tá bom? Poliedros, sólidos geométricos que apresentam uma superfície toda limitada por polígono. Olha aí, ó. Tá vendo a diferença? A evolução, né? A evolução daquilo que vocês aprenderam só com o círculo, só com o retângulo, só com o triângulo e o quadrado. A evolução, né? Como vocês também estão evoluindo, né? A geometria, né? A forma geométrica também, também evolui, né? Principalmente na matemática, né? Então, poliedros, poliedros são sólidos geométricos que apresentam sua superfície toda limitada por polígono, né? Há alguns poliedros que têm características específicas. E por isso, né? Nomes específicos também, como prisma, pirâmides e etc. Tá bom? Olha o prisma, né? O prisma é todo poliedro limitado por bases poligonais, contidas em planos paralelos e suas projeções e progestantes. Progestantes, olha aqui. Projeções e projetantes. Ó, prisma triangular, ó, triangular, né? Prisma hexagonal, né? Que é a forma. Prisma quadricular, né? O quadrado. E o prisma petagonal. Petagonal, ó. Tá bom? Olha aí como são formas várias, né? Pirâmide. É todo poliedro limitado por uma base poligonal. E pelas projeções e projetantes. Olha aqui. A pirâmide, vértice, aqui, ó. Aresta. Lateral, né? Aresta lateral. Face lateral. Altura. A base. Aqui a base. E aresta base, né? Olha aí a pirâmide e suas partes, né? Gostaram? Estão gostando. Alguns dos corpos redondos também apresentam características especiais. Cilindro. É todo solo do geométrico limitado por base circulares contidos em planos paralelos e suas projeções e projetantes. Olha aí. O cilindro é todo solo do geométrico limitado por bases circulares, né? Contidos de planos paralelos, suas projeções e projetantes. Geratrizes. A base, né? Tudo tem que ter base. O eixo e a altura. Vocês vão fazer isso aí, Tudim? O cone, gente, o cone é todo solo do geométrico limitado por uma base circular e pelos segmentos que tem uma extremidade nessa base circular. E a outra no mesmo ponto, em ponto, né? Em plano paralelo, tá? O cone é todo solo do geométrico limitado por uma base circular. E pelos segmentos que tem uma extremidade nessa base circular. E a outra no mesmo ponto, em plano paralelo. Olha aqui o cone, né? Parece aqueles chapéuzinhos de aniversário. Ó, o vértice, né? Geratriz aqui, né? Geratriz. A base, o eixo e a altura. Então, a esfera, né? É o solo do geométrico obtido por meio do giro de um círculo em torno de um eixo que contém um diâmetro, tá? Então, a esfera é todo solo do geométrico obtido por meio do giro de um círculo em torno de um eixo que contém um diâmetro. Então, olha aqui a esfera. Sabemos que a esfera é um círculo? Ó, paralelo, eixo, o Equador, o Meridiano e os polos, né? Você já viram aqui, geografia? Um plano de série. Bem, vamos a esses polígono agora. Esses poliedros, né? De plantão, é chamado de plantão. Esses poliedros de plantão são subdivididos em cinco classes, né? Tetraedros, hexaedros, octaedros, dedocaedros, icosaedros e vamos observar a tabela agora. Ó, aqui são os poliedros de plantão. Aqui os números, gente, de lados, né? De faces, números de aresta de cada face, tá? E as imagens. Então, o poliedro de plantão tetraedro tem quatro, né? Quatro. Um, dois, três, quatro. Números de face e números de face aqui. Um, dois, três, tá certo? Então, vamos ler com a tia, ó. Tetaedro, tetraedro, tem números de quatro fases e três arestas. E aqui a imagem do poliedro, né? Do tetraedro. Aqui, hexaedro, né? Você já tá dizendo seis lados, né? Seis fases e quatro arestas, ó. Tá? Octaedro, oito, já tá falando. Oito números de face e três números de arestas. Tá aqui a imagem. De, né? Dó, te, caedro. Dó, de, caedro. Doze. Dó, de, caedro. Doze números de face. E cinco números de arestas. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E doze, né? Cada que um conta doze. Tá aí a imagem. É, coçaedro, né? Vinte, né? Número de fases. E três números de arestas, tá? Um, dois, três, ó. Vocês já ouviram falar disso aí? São chamados de poliedros de platão. Platão. Então, vocês já ouviram falar no platão? Platão. Tá? Com o platão aí, né? Vocês vão fazer atividade do livro, né? Você escolheu aí algumas páginas, né? Duzentos e dois. Questões um e dois. Duzentos e três, né? A página, a questão só a quatro. Duzentos e quatro, as questões sete e oito. Duzentos e doze, questão um. Duzentos e treze, questões. A questão cinco, as letras A, B. Duzentos e quatorze, a questão seis. E duzentos e quinze, a questão oito, tá? Vamos aí com os poliedros de platão. Tá bom? Beijo. Fazer bem direitinho, tá? É só desenho. Tchau. Beijo. Tchau. Até breve. Até breve. Tchau.